Olá, bem-vindos a mais um programa Rei da Mandioca Cozinha. E hoje recebendo aqui o Zé Gabriel, da dupla Fabrício e Zé Gabriel. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui hoje, fazer essa comida. Vamos ver se você vai gostar da minha comida. Eu já não posso falar que eu não gostei. Vou fazer um caldo de mandioca com lombinho. Vamos ver se vai ficar bom, né? É uma pergunta, você já fez algum dia? Não, nunca fiz, é a primeira vez que eu estou testando. Mentira, eu já fiz, já ficou bom. Uma vez. A lista dos ingredientes, você sabe de cabeça que vai? Sei, é uma lata de creme de leite, meio quilo de lombinho de porco. Daí a gente colocou salsinha, cebolinha, cheiro verde, três dentes de alho grande e meia cebola. Daí o tempero, eu costumo usar sal, pimenta do reino, só que isso daí é a gosto, né? Quanto de mandioca? Mandioca, a gente colocou um quilo de mandioca, tá? Mas aí depende muito da proporção de pessoas que vão ter lá, mas a gente colocou meio quilo de, um quilo de mandioca. Tá. Então agora você está primeiro cozinhando a mandioca? Isso, agora a gente vai deixar cozinhar a mandioca, deixá-la amolecer bem, depois fazer o caldo e a gente vai fazer o preparo do lombinho, vai temperar ele. É, você sabia falar que mandioca boa é mandioca mole, né? Você vai deixar ela mole? Eu vou tentar deixar ela mole, né? A mandioca é dura, mas essa daí é... Então vamos lá fazer o lombinho. Vamos lá. Muito obrigado. Pô, precisa de outro, isso daí não vai dar. Precisa de outro, isso daqui não dá nem pra fritar um, ó, isso é de uma panela maior. Não, pode ser aquela panelinha preta maior, aquela... Tacho. Tacho, tacho? É muito grande? Não. Ah, pode ser. Vou colocar então meia cebola. E vou deixar ela fritando um pouco. Pode entrar na nariz aí. Fia? Nossa, é muito cheio. Gostoso, né? Meu nariz tá limpo, viu? Não vigilância amizade, vem arrumar meu nariz, né? Ah, vem. Agora eu vou colocar o lombinho de porco, tá? É, 500 gramas de lombo de porco, ó, e agora eu vou colocar o lombo de porco, o sal e a pimenta do reino, a gente vai colocar a gosto. Então, se colocar já, coloco já. Coloco já ele, já tempero. Falar em bolo com essas coisas, vocês tocam bastante em lugares com comida gostosa, né? Toca bastante. E você come muito? No dia de show, assim? Ah, depende. Depende muito. Tem dia que a gente, é, geralmente, assim, ou a gente come bem antes do show. Aqui é a pimenta do reino. Ou a gente come bem antes do show. Ou depois. Ou depois, porque, é, assim, cada um tem um, tem um, um jeito de, de, o organismo se comporta de um jeito, cada um. Mas a gente não gosta porque se sente muito pesado. Então, mas a gente come bastante. Eu me sinto pesado sempre. Mesmo antes, entendeu? Depois. Mas, de semana, eu tento manter uma alimentação um pouco mais saudável, porque... Isso é atleta também, né? É, eu, 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 eu gosto de praticar esporte. Embora agora o corpinho meu não, 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 não esteja muito ajudando. Mas eu gosto também, eu não gosto de ficar parado, não. Eu gosto de estar fazendo bastante coisa. O que é aquela luta que você faz lá? Eu faço boxe chinês e jiu-jitsu. Ah. E faz, faz bastante tempo já. Inclusive, mandar um abraço pro meu mestre Alex e minha mestre Simone Pessoa também, do Garra de Águia, boxe chinês e o jiu-jitsu da Academia Pessoa também. Não vai fazer porque é esse. Não, 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 senão daí eu tô... Aí, mandar um abraço também pro patrocinador nosso também, Academia Atmos também. Você malha? Eu tento, né? Não parece. Mandar um abraço também, né? Pro seu irmão, né? Pro meu irmão também. Meu irmão, ele ia vir hoje comigo também, mas ele não... acabou não conseguindo vir. Ó, você vai vir fazer nhoque aqui, viu? Isso, não quero nem saber. Inclusive, o nhoque dele, que eles produzem também, é muito bom, viu? Ele não sabe quem faz de madioca? Fumaça de madioca? Rapaz, não sei, viu? Tem que conversar com ele, conversar com ele. Mas dá pra fazer aí, já ficou uma receita de mandioca. Mas é muito bom, o nhoque dele tá vendendo, ele faz a produção do nhoque, ele e a esposa dele, e eles estão vendendo bastante. É bem bacana. E a agenda de show, lotada, né? Graças a Deus. A gente tá fazendo bastante coisa e tá viajando bastante também, fazendo região. e agora a gente tá com projetos também de música nova, de trabalho. Então a gente tá fazendo aí. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Não, pode parar. Pode parar. Tá bonito. Ô, gente, olha que você vai pôr isso aqui. Se o der, a gente vai colocar junto aqui também. Você tá com pressa? Não. Então tá bom. Às vezes esquece, né? Depois a gente vai colocar isso daí junto. Eu tenho pressa, às vezes. Você tem? O bom é que isso aqui faz pouca sujeira, viu? Faz. Você já vai ficar feliz. Cadê a André? Ela não quer que filme ela, né? Não. Às vezes eu pego, dou uma... Uma dedada. Pra experimentar, ó. Pra ver se tá bom. Tudo que você vai comer, você dá uma dedada antes? Dependendo do que. No lombinho é bom. Dá. Essa. Aí, ó. A gente tem que mexer ela. Pra ela ficar... Aqui você já dá o ponto do caldo. Isso. A gente vai mexendo ela, né? Preciso, inclusive, até ligar de novo esse fogão aqui. Aqui não tem nada, por enquanto, de tempero. Não, não tem nada. Não, não cozinhei com nada. Aí eu vou colocar também o tempero nela. Aí aqui agora... Tá fritando? Vou deixar ali fritar mais um pouco ainda. Porque eu gosto de fritar bem o lomba de porco. Você... Tá quente, né? Deve tá. Por quê? Pode pimentar. Quer? Mas não tem sal, né? Não, não tá sem sal. Quer dar uma assoprada? Vamos fazer no lombo aí também? Não. De boa. Aí agora a gente vai pegar os temperos, a salsinha, a cebolinha, tudo. E a gente vai colocar junto no lombo. Vou jogar os temperos juntos. Esse aí também não tem medida. Não, não tem medida. É a gosto. Agora eu preciso do creme de leite. Creme de leite. Ó gente, o creme de leite ele tinha que ser dona estlê, viu? Que ele pediu. Então, ó. Daí vai uma lata de creme de leite que a gente coloca. Tá? Quem não quiser utilizar o creme de leite, não precisa necessariamente estar utilizando o creme de leite. Mas ele ajuda a dar uma engoçada? Ele ajuda, ele dá uma consistência melhor. Ele dá uma... Ele fica mais cremoso com o creme de leite, né? O caldo, ele fica branquinho, ó. Tem gente que gosta do caldo de mandioca amarelado. Então você pode pegar e colocar um colorau, ou colocar alguma coisa pra tá... Né? Então, ó. Agora eu vou colocar aqui dentro. Colocando ele aqui dentro. Nossa, vai ficar bom. Aí aqui, ó. No meu gosto, ele tá um pouquinho sem sal. Então eu vou colocar mais sal nele. Então eu vou colocando mais sal. Mas seu gosto é bom? Você gosta de coisa boa? Ah, eu gosto. Você gosta? Alguém já falou que você cozinha bem? Seu gosto é ruim? Hã? Seu gosto é ruim? Meu pai falou uma vez, comeu um arroz salgado, meu. Você conhecia já o Dudu? O Kudum? Não. Feio pra caralho, né? Puta que porra. Onde você achou isso daí? É um bichinho... Quem que deu pra você? É um puto e um bichinho peludo. Quem que... Olha, já derrubei tudo aqui. Quem que deu pra vocês aí? É o meu mascote. É o seu mascote? Ele agora tá ajudando a gente. Eu achei que era alguma namorada sua que fez voodoo pra você. Só se for pra espantar a minha filha, tá? É o mesmo que a gente não mora, não? Olha, mais feio, né? Você acha? Mais feio do que bater na mãe por falar de misturas. Mas ele é bonzinho. Não tava nada? Não. Isso aqui pensa. Graças a Deus, né? Resmunga. Resmunga? Quer experimentar um pouquinho? Tá quente. Tá quente. Tá aqui no forno, né? No fogão. Tá quente, cara. Tá quente. Tá bom. Tá bom? Aí agora a gente vai pegar o queijo. 200 gramas. 200 gramas de queijo. Aí também vai... Vai a gosto da pessoa. Se ela quiser colocar... E do gordo também, né? Tá caro o queijo. Tá caro? É. Não sei, não fui eu que comprei. Então depende do gosto e do borso, né? É. Pronto. Agora tá pronto o nosso... Nosso caldo de mandioca com lombinho. Já pode cimentar? Pode. E se tiver com importo de falar? Pode. Eu não sei aqui que desligo eu tenho aqui. Pronto, desligou. Então, ó. Agora tá aqui. Ó. Nossa, só o queijo, pai. Tá aqui. A gente coloca aqui. E se eu não gostar de carne de porco, eu posso fazer isso aqui com qualquer? Com frango, por exemplo? Pode. Vai a gosto da pessoa. Assim, eu nunca fiz com frango. Mas deve dar, né? Não dá. Mas eu... Como eu gosto de uma carne um pouquinho mais forte, assim. Então... Agora dá uma licenciinha que a gente vai comer aqui. E esse foi o caldo de mandioca com lombinho. Receita do Zé Gabriel, da dupla. Fabrício e Zé Gabriel. Tá de parabéns. Gostou? Muito obrigado. Obrigado a você. Sempre que tiver alguma novidade aí, uma receita nova... Pode deixar que eu venho aqui. Venho aqui e ensina pro pessoal. Não, bacana. Gosto bastante de cozinhar, então... O que eu souber, eu já vou passando pro pessoal tudo bem aqui. É um prazer estar participando do programa novamente aqui. E sucesso pra nós, né? Obrigado, igualmente. Vamos que vamos. O que eu souber, eu souber, eu souber, eu souber.